Zé Carlos dos Santos vem pra cá, Mr. Universo! Tudo bem? Oi! As meninas, Santana, você... Você trouxe a colaboração pra Biblioteca da Fama? Exato, não só isso. O que você trouxe? Vamos lá, seguro pra você. Aqui eu trouxe o meu último controle anti-doping, que é importante falar que o esporte não é droga. Então aqui é o último controle, trouxe o manual e trouxe duas fotos do campeonato pra você dar uma olhada. Pega aqui, pega aqui, Erika, abre aqui pra gente o controle anti-doping primeiro, que eu acho que é a coisa mais bacana pra já abrir o papo. Você nunca tomou bomba? Não, eu... Esse é o meu vigésimo... Esse é o meu vigésimo controle. Ele... Você deve conhecer, é feito pela maior autoridade no controle anti-doping, que é o doutor Eduardo Henrique de Rose. Deixa eu ver aqui uma coisa. Onde que tem o ok? Onde que é o ok? Aqui embaixo. A assinatura do doutor Eduardo Henrique de Rose. Aí em cima é a competição que foi feito o controle. Deixa eu mostrar uma coisa. É bem legal. É legal mostrar isso aqui. Acho muito legal. Ele teve um ok aprovado pelo doutor. Tem um ok aqui embaixo. Ou seja, a gente tá mostrando bem aqui que isso é pra conseguir uma forma física fenomenal que nem a dele. Efedrina e companhia ilimitada não vale a pena de forma alguma, né? Não, de forma alguma. Cadê a foto? É a foto de lá também? São duas fotos de plena forma, né? Que hoje eu não tô na minha melhor forma. Então, pra competição eu tenho que tá muito mais definido. Ah, é claro. Tem que dar um descanso também, né, cara? Claro. Final de ano, né? Bom, e aqui tá o livro. Me dá o livro, finalmente. O livro da Biblioteca da Fama. Exato. Esse é pra você. Em nome da Confederação Brasileira. Obrigado. É um manual prático de controle antidote. Aqui, ó. Já viram? Beleza. Tá aqui pra você também, Érica. Bom, alguém tem alguma pergunta pra ele? Ele é o Mr. Universal. Eu chamo o campeão porque campeão é uma palavra tão legal que eu acho também. Cara, com quantos anos você começou a fazer a sua malhação? Com 15 anos. Com 15 anos. 15 anos é uma idade adequada pra começar? Exatamente. Exatamente. Existem muitos mitos que atrapalham o crescimento. Quer dizer, eu sou o mais alto de casa, né, cara? Eu sou o mais alto de casa? Sou o mais alto. Então, não me atrapalhou. Vem cá, vem cá, vem cá. Chega aí. O cara dá seme aqui. Chega aqui. Chega aqui. Chega aí. O seu nome? Antônio. Antônio. Um cara como Antônio, pra ele ficar numa forma física que nem a sua, ele já malha, já malha e não toma bomba nenhuma. Não, não, nada, nada. Nada. Pra um cara malhar, pra ele sair da forma física que ele tá aqui agora, pra atingir uma... 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 vamos lá. Uma forma exata dentro dos padrões do fisiculturismo. Quanto tempo ele levaria pra ficar... Não dá pra dizer em tempo, porque tudo depende de uma resposta da tua genética. Eu posso pegar um milhão de pessoas e só uma ter genética pra ser um campeão. Então, fisiculturismo é genética, então? Com certeza. Não é a melhor droga ou... é genética. Porque você vê milhões de atletas e pessoas que nem treinam se drogam e muito poucas conseguem ser campeãs. Aí eu, por exemplo, me chamaram três vezes pra ir pro Miss Universo. Pois é, então. Miss Universo, Miss... aí foi pro Miss Universo, eu tô Miss Universo. Pro Miss Universo, e eu não quis ir porque minha genética podia assustar todos lá. Pois é, né, cara? O que foi, Henrique? Fala, fala. Não, eu queria saber uma coisa assim, cara. Você sabe que tem uns boatos e tal, que dizem que toda essa parada de puxar ferro e tudo mais e tal... Dizem que atrapalha no desenvolvimento da parada lá, tá? Olha, isso... Tem a ver? Eu também ouço, né? Não, é... com certeza existem muitos tabus. Eu acho que a musculação, cara, é um esporte. Como um esporte pode te prejudicar se você tá melhorando o teu fluxo sanguíneo, se você se alimenta direito, você é um cara... Eu, por exemplo, não bebo, não fumo, não perco noite, tenho uma vida totalmente certinha, com horários pra tudo. Não tem... Acho que, pelo contrário, melhora e muito. Eu sou muito melhor em desempenho sexual do que um cara que bebe, que perde noite, que fuma, que se droga. É só você parar pra pensar. Tá bom, cara. Uma salva de pão, José Carlos Santos. Obrigado. Um brasileiro que pagou 25 mil reais para não ser preso. Ele usava e revendia.